Ou, me desculpa, eu falei sem pensar. Ah, aqui, você me desculpa, tá, porque eu fiz sem querer. Será mesmo? Sem pensar? Sem querer? Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. A gente vai conversar hoje sobre como que a nossa mente pode se conectar ou não com o nosso corpo. Será que existe mais coisa na nossa mente do que a gente conhece? E será que há mente no corpo ou corporeidade na mente? Mas, antes dessa conversa, vamos pedir aqui pra vocês se inscrever no canal, deixar já aqui no começo do vídeo a sua curtida, pra que esse vídeo chegue a mais pessoas aqui na internet. E também não se esqueça de conferir aqui embaixo todos os links na descrição desse vídeo, além de clicar no botão Seja Membro e considerar fazer parte dessa família de Filosofares que apoiam esse canal mais de perto. Bom, com o avançar das ciências, né, das novas ciências, das novas tecnologias, muitos estudos filosóficos acabam modificando a forma como são feitos, porque eles precisam se adaptar à maneira de novos problemas que são colocados por novas tecnologias, por novas ciências. Assim, então, algumas perguntas filosóficas mais antigas, elas precisam ser respondidas de outras maneiras. O que eu estou falando aqui é que as perguntas filosóficas, elas até parecem as mesmas, mas elas estão, assim, sobre uma ótica nova. E nesse assunto, uma das perguntas mais antigas e com muitas diferentes respostas na filosofia é a questão sobre o que é a consciência, o que é o espírito humano, a mente, ou, sei lá, o eu, né, esse tal de self. Se a gente voltar no tempo e analisar o processo de pensamento na filosofia, a gente vai ver que durante todo o desenvolvimento das argumentações filosóficas clássicas, da história, da filosofia, a consciência nessa mente, ela sempre foi debatida de duas maneiras, tá? Primeiro, através do exercício introspectivo da consciência, uma consciência que analisa a si mesma. E, segundo, através da observação do comportamento de outros indivíduos, ou seja, a consciência analisando a manifestação de outras consciências. Antes da filosofia contemporânea, por exemplo, era até impossível para a gente compor um debate filosófico com estudos biológicos, com estudos da mente, com os avanços da medicina, o que a gente chama de neurociência, né, sobre o funcionamento do cérebro. Só a partir dessa contemporaneidade, quando a tecnologia avança e permite que exista toda uma ciência nova, é que a filosofia precisa, então, revisitar as suas respostas, né, chega ali até um desafio para ela, para buscar novas estratégias argumentativas e até novas respostas mesmo. Então, mesmo que de forma sutil, pequena, né, a neurociência e a neurologia pode trazer novas camadas de percepção e discussão em relação ao mistério da consciência. E é esse exatamente um dos principais assuntos estudados pelo filósofo que a gente vai conversar aqui hoje, o Antônio Damasio. Antônio Damasio é um famoso neurocientista português e também um professor universitário lá nos Estados Unidos e um filósofo contemporâneo, tá? Ele é conhecido por causa dos seus estudos sobre as bases biológicas da emoção e do sentimento. E como é que esses processos, eles podem afetar a tomada da nossa decisão? Ou seja, como os afetos e as emoções afetam os... como os afetos afetam o comportamento humano. Apesar do Damasio ser neurocientista, ele escreve, como eu falei, bastante coisa argumentando, fundamentado pela própria filosofia. Os livros dele, por exemplo, usam bastante o pensamento de Spinoza para combater ou, sei lá, para debater, né? O dualismo que sempre foi colocado entre mente e corpo e que está presente em quase todo o pensamento metafísico ocidental. Eu estou falando daquela concepção filosófica que acaba afirmando que o corpo e a mente são duas substâncias completamente distintas quanto à sua natureza e quanto à sua substância. Entre esses livros de Damasio que eu falei aqui, os mais conhecidos são O Livro da Consciência, O Mistério da Consciência, né? Os dois sobre a consciência, e Em Busca de Spinoza. E o mais famoso talvez seja O Erro de Descartes, por causa que talvez tenha um clickbait aí no título, né? Quando o Damasio escreve, ele está argumentando que a emoção é fundamental para o pensamento e para a tomada de decisão. E a consciência é um processo, não é uma coisa. É um processo contínuo e dinâmico que envolve o cérebro, o corpo e o ambiente externo. Para ele, as emoções e os sentimentos eles desempenham um papel muito importante nos nossos processos cognitivos, como a memória, a atenção, a percepção. Então eles não podem e nem devem ser colocados de fora quando o assunto é consciência. Como se fosse possível, né? Separar afeto e emoção de mente, de consciência. Para deixar isso mais evidente, o filósofo até demonstrou como que algumas lesões cerebrais podem afetar a capacidade de processar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E como isso pode modificar até a tomada de decisões e até o nosso comportamento social. Quer dizer, se eu sou afetado ali no meu cérebro, isso afeta a minha mente. Então o corpo e a mente estão conectados. Bom, vamos voltar agora para o momento da filosofia em que esse problema da conexão mente e corpo ficou mais evidente. Vamos lá. Vamos falar então, finalmente, de Descartes e de Spinoza. Esses dois autores que são debatidos nos livros ali do Damásio. Descartes achava que a mente e o corpo eram coisas separadas. Para ele, a mente era tipo uma alma que pensava e tinha consciência, enquanto o corpo era uma máquina feita de matéria. Ele acreditava que a mente controlava o corpo, inclusive as nossas emoções. Para Descartes, então, as emoções eram reações automáticas do corpo a coisas que aconteceriam ao nosso redor e a mente tinha o poder e até o dever de controlar essas emoções. Então, é uma mente que controla uma máquina. Essa mente ou alma é uma substância imaterial e pensante, enquanto o corpo é uma substância material e extensa. Descartes argumentava que essas duas substâncias elas operam separadamente e que a mente pode controlar, então, o corpo por meio da vontade. Por outro lado, Spinoza, né, esse grande embate que a gente está colocando aqui, discordava de Descartes. E Spinoza acreditava que a mente e o corpo são parte de uma mesma coisa. Para ele, a gente não tinha uma mente separada do corpo. Mente e corpo são como dois aspectos diferentes de uma coisa só. Eles estão sempre juntos e eles sempre se influenciam mutuamente. Ou seja, Spinoza não achava que a mente tinha um controle total sobre as emoções. Ele dizia que as emoções surgem das interações complicadas entre mente e corpo e não são completamente controláveis. Então, na verdade, mente e corpo são auto-influenciáveis. Desculpa, eu estava doidão? Às vezes não pega sempre, né, essa desculpa de Ah, eu não queria, eu não pensei. Pensou, quis, mas talvez não do jeito que você achou que devia ser. Vamos falar agora, então, desse erro de Descartes, né, que é o título do livro do Damásio. Lá nesse livro, o filósofo, o neurocientista, né, vai argumentar que existe um erro no pensamento cartesiano quando Descartes separa o corpo e a mente, como eu falei aqui, como entidades distintas. Esse é o grande erro, porque ele torna as duas coisas independentes. Damásio, então, ele se posiciona do lado de Spinoza e fala que a separação entre corpo e mente, ela é artificial. Ele aponta que muitas funções mentais, como a emoção e a tomada de decisão, elas estão diretamente relacionadas às sensações físicas que o corpo experimenta. Então, pra repetir aqui, pra Damásio, o erro de Descartes é considerar a mente como uma entidade separada do corpo e, consequentemente, com isso, ele acaba negligenciando a importância das emoções, das sensações físicas, das afetos, né, porque isso pode, sim, influenciar diretamente no nosso comportamento. Em vez disso, então, ele propõe uma abordagem holística ou totalizadora, em que a mente e o corpo são vistos como um todo, integrado. O que afeta minha mente, afeta meu corpo. O que afeta meu corpo, afeta minha mente. Porque corpo e mente, nesse caso, são até que indissociáveis. Bom, parafraseando aqui uma passagem do livro, ele não está dizendo que as emoções tomam todas as decisões por nós ou que nós deixamos de ser racionais, né, quando a gente sente alguma coisa ou quando as nossas emoções fazem alguma coisa. O que ele está sugerindo é que certos aspectos das emoções, elas são importantes para a nossa capacidade de pensar de forma racional. Na verdade, os sentimentos, eles nos orientam na direção certa. Nos levam para o lugar onde a gente pode usar a nossa lógica de uma maneira melhor. É quando a gente enfrenta as situações incertas, como tomar decisões morais, escolher o que fazer em um certo relacionamento pessoal, pensar em como evitar os problemas financeiros na velhice ou planejar o nosso futuro que está por vir, né, é quando tudo isso acontece é que os nossos sentimentos mais importam. Então, aqui nas palavras dele, agora em uma citação direta, as emoções e os sentimentos, juntamente com a oculta maquinaria fisiológica que lhes está subjacente, auxiliam-nos na assustadora tarefa de fazer previsões relativamente a um futuro incerto e planejar as nossas ações de acordo com essas previsões. A gente vê, através dessa passagem, que Damasio está retomando um tema que, para ele, com algumas exceções, né, sempre foi tratado de forma muito fragmentada, fraca mesmo, vazia na filosofia. E esse tema são o quê? São as paixões, nossos afetos e também como é que isso está ligado às nossas ações. Isso tudo é parte do nosso aparato lógico e racional. Não dá para tirar da razão os afetos, as emoções, os sentimentos. Mas, apesar de tudo isso, em nenhum momento o que ele está falando é que a mente e o corpo são uma coisa só, né? Senão a gente não daria nomes diferentes para elas. Para ele, a mente, de alguma forma, nasce do extrato biológico que é o nosso corpo e ela não comanda o corpo como muitos racionalistas, até o próprio Descartes, né, falava. Mente e corpo são dimensões que estão em constante interação em um mesmo organismo que busca, talvez, o mesmo objetivo que é a sobrevivência, né? E todo o estudo sobre o cérebro e sobre as nossas redes neurais que estão ramificados no nosso corpo acaba confirmando essa interação incessante mente e corpo. Interação, continuidade, interdependência e não separação. Para ele, separar a mente do corpo seria a mesma coisa que sacrificar a existência do próprio indivíduo. Separar uma coisa da outra é separar até a própria consciência que envolve as duas coisas. Então, para responder mais objetivamente a pergunta sobre o que é a consciência que eu fiz no começo do vídeo, né, ela seria um produto da atividade cerebral integrada que envolve a percepção sensorial, a memória, as emoções e o próprio senso de identidade pessoal. A consciência é aquilo que emerge a partir da interação dinâmica entre diferentes regiões do cérebro e os processos neurais associados à percepção, à atenção e também à tomada de decisões. Bom, por hoje é só, né? Estou introduzindo aqui um pensador novo que retoma coisas antigas, que recoloca a questão a partir das descobertas da ciência, da nova ciência da neurociência, né, nesse caso. E eu quero agradecer você por me ouvir até aqui e dizer que tem outros dois vídeos que vão aparecer aqui do lado que vão complementar. Primeiro um sobre Descartes e um sobre Spinoza. Depois você me conta aqui nos comentários qual você gostou mais. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau!